Você perdeu o seu celular ou ele foi furtado? Então é muito importante que você consiga rastrear o seu aparelho pelo e-mail. Neste vídeo a gente mostra como fazer isso e como localizar também o código do seu aparelho. Olá pessoal, eu sou a Mari do Melhor Plano, o site que compara planos de celular, internet banda larga, TV por assinatura, entre outros serviços de telecom. No nosso site você compara e economiza. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre e-mail. Mas afinal, o que é esse código? O código e-mail é a Identificação Internacional de Equipamento Móvel. O e-mail é formado por quatro grupos de números e está presente em aparelhos telefônicos como celulares. Com o código e-mail, o usuário pode identificar a situação de um celular usado e bloquear o uso do aparelho. É possível localizar esse número da seguinte forma. Na caixa em que o celular veio, na parte de trás da bateria do celular, usando o código asterisco jogo da velha 06 jogo da velha, basta digitar o número do teclado e clicar para ligar. Você receberá o código por mensagem. Nas configurações do seu aparelho, clique em Sobre e depois em Status, onde será informado o e-mail. Aparelhos com dois chips possuem dois códigos diferentes. É importante ressaltar que, embora ele seja muito efetivo para o bloqueio do celular, você não consegue rastrear o seu aparelho pelo e-mail. Ele deve ser utilizado para garantir a proteção das suas informações. Para rastrear o seu telefone, siga as informações a seguir. Se o seu aparelho é um Samsung, prossiga da seguinte forma. Nas configurações do aparelho, vá em Segurança. Ative as funções Localizar remotamente o dispositivo e permitir limpeza e bloqueio remotos. Para que o rastreamento funcione, a sua conta Samsung deve ter sido configurada e a função de localização precisa estar ativada. Lembre-se de autorizar a coleta de informações e localização do aparelho pelo Google e de concordar com os termos de uso da rede sem fio. Para rastrear, você deve usar o site FindMyMobile. Acesse o site FindMyMobile. Faça login com sua conta Samsung. Aguarde o aplicativo localizar o seu aparelho e verifique se o status está como ativo. Depois é só usar o mapa que aparece na tela para identificar a localização do seu Samsung. Você pode tentar rastrear pelo e-mail Google. Quem está pensando em rastrear celular pelo e-mail Google deve usar o site Encontre Meu Dispositivo. O código e-mail não será utilizado nesse momento, mas você deve guardá-lo para outros procedimentos. Se o seu modelo de celular é um Motorola, veja como fazer. Rastrear celular pelo e-mail Motorola também não é possível, mas a marca disponibiliza uma plataforma própria para localizar o seu aparelho. Acesse o site MyMotoBlur. Faça login com a conta do seu celular. Use o menu esquerdo para navegar entre as opções. Clique em Localizar Telefone. Siga as orientações que serão apresentadas no site. O rastreador só funciona se o aparelho estiver ligado. Por isso, pode ser mais interessante usar o rastreador do Google. Depois de usar o rastreador do seu celular e identificar que ele realmente precisa do bloqueio, chegou a hora de usar o código e-mail para proteger os seus dados. Caso tenha sido roubado, vá à delegacia mais próxima para fazer um boletim de ocorrência. Em casos de furto, o BO pode ser registrado online no site da Polícia Civil do seu estado. Depois disso, é só entrar em contato com o seu operador e solicitar o bloqueio. No processo, pode ser solicitado seus documentos e número do boletim de ocorrência. Os números para entrar em contato são, claro, 1052, Vivo, 1058, Oi, 1057, Tim, 1056. E chegamos no fim do vídeo. Se você ainda está com dúvida, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo, porque por lá tem mais informações. Não deixe de se inscrever aqui no canal e dar um like no vídeo. Toda semana tem novidade de Telecom. Até mais!